Música Falar de Lilica e Tigor pra mim é fácil. Lilica e Tigor é uma paixão. Então, quando eu decidi que eu queria uma franquia, eu busquei algumas no mercado, mas assim que apareceu essa marca pra mim, eu fiquei super feliz, porque é uma marca que eu já conhecia. Eu tenho um filho de 9 anos, o Arthur, que já vestia Tigor, é uma marca de qualidade, de sucesso, e eu estava à procura de roupas de qualidade pra eu passar pros meus consumidores. E há 3 anos estamos com essa franquia que começou, deu muito certo. E hoje nós estamos lançando a coleção Lilica Patibô, que é uma coleção que a Patrícia Bonaldi desenvolveu especialmente pra Lilica Ripilica. São peças exclusivas, peças maravilhosas, todas elas bordadas manualmente. As bordadeiras da Patrícia Bonaldi, algumas peças, levaram em média 36 horas para bordar algumas peças. Porque são peças muito ricas, peças maravilhosas, peças luxuosas mesmo. Eu quero aproveitar e convidar a todos para vir a Lilica e Tigor do BH Shopping, conhecer a coleção Lilica Patibô, também a coleção Lilica Ripilica. As peças estão maravilhosas, vale a pena chegar aqui. A única loja de Minas Gerais que está vendendo essa coleção é a loja do BH Shopping. E temos peças incríveis, com preços muito especiais. Então, vale a pena vir aqui e conhecer. Será um prazer receber a todos na Lilica e Tigor do BH Shopping. E aí E aí E aí E aí E aí